Já hoje esta tarde, a Ruba, um viaja mais a Warrosagudí para um atraco de Encaia St. Thomas na Village, cometido de um grupo de robin, ribo-personas, que estão de bichita, riba-nos-isla. A polícia chega no sítio e a pide ambulância com urgência, mirando a seriedade de Eridanã. Dos robin, que aparentemente também estavam dentro do grupo Warrosdetini e riba-guarda de polícia. O grupo quase-acto aqui está um grupo conosco de polícia. Legenda por Sônia Ruberti